Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flippa Books. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo de tag. A tag de hoje foi criada pela Holly, do canal Holly Hearts Books, que eu acabei de encontrar, estou mega viciada nela, tenho estado a fazer uma maratona do canal de seus vídeos dela, ela é simplesmente fantástica. Para quem gosta de fantasia, mega, mega recomendo a seguir esta rapariga que tem tipo a estante mais invejável, a coleção mais invejável de fantasia. Eu olho para o estante dela e penso, oh my god, eu quero que isto seja a minha estante. Eu vi este vídeo de tag que ela fez, que ela criou, onde as respostas são baseadas em efeitos sonoros, ou seja, ela compilou uma lista de vários efeitos sonoros e depois o objetivo é ligar livros que nos relembrem estes sons. Eu tenho os sons todos aqui preparados no computador, vou simplesmente carregar play, vamos ouvir e depois vou à procura de um livro. Para tornar isto um pouco mais difícil e mais interessante, eu só posso escolher livros que estão diretamente atrás de mim, portanto livros físicos. Não vai ser a primeira coisa que vem à cabeça, mas sim, tenho que encontrar algo aqui nas minhas estantes que possa de algum modo corresponder a este som. Vamos começar! Isto é claramente uma audiência que não está muito feliz, seja lá qual que for. Uau! Como é que eu posso interpretar isto? A primeira coisa que me vem à cabeça é um livro que eu não gostei muito, um livro que não é muito popular, ou se conseguisse especificamente encontrar um livro que tenha uma multidão que não está feliz a fazer um protesto, se calhar até consigo. Revolutionaries! Where are you guys? Oh! Estou bem feliz por escolher este livro. Funciona para este som e porque eu adoro. É o Império Final de Brandon Sanderson. E o porquê de buuuu funcionar é porque neste mundo nós temos um grupo de pessoas que são os escravos da sociedade, que estão muito infelizes pela posição social que têm e que ao longo da narrativa fazem vários protestos, tentam inclusive derrubar o governo atual. Aliás, o plot todo deste livro acontece com um grupo de pessoas com qualidades especiais a tentar derrubar o todo poderoso, maléfico senhor que governa este mundo. Por isso, yay! Booo! Próximo som. Eu gosto deste som! Este, para mim, é tipo plot twist e eu sei exatamente o livro que quer pôr nesta categoria. Crown of Midnight, da Sarah J Maas. Este livro, sempre que eu penso em plot twists, este livro é uma cabeça porque... Guys, you know nothing! A sério, este livro enganou tão bem enganado. Eu nunca tive uma experiência como esta. No fim deste livro tudo muda, tudo muda! Tudo muda! E foi extraordinário, este livro é fantástico e eu ainda tenho que acabar esta série. A série Throne of Glass segue uma rapariga de nome Selena. Ela é uma assassina muito conhecida. No início do livro ela está presa nas minas de Endovir. Vem ser resgatada pelo guarda do rei com o intuito dela entrar numa competição no castelo para se tornar a assassina oficial do rei. Próximo. Wow! I was not expecting that! Ok! A primeira ideia que me dá a cabeça é um livro com uma capa bonita. I don't know why. Ou um livro com um garanhão. Maybe. Ou um livro com uma personagem super sedessora. Eu já sei o que é que eu quero por aqui. Vou subir o vibe para Alice of Cages, de Robin Roll. Porque eu não consigo desligar deste livro e parar de olhar deste livro. Cada vez que eu empague-nos tanto, os meus olhos caem em cima deste livro. Para além de ser absolutamente lindíssimo, foi uma história que me marcou imenso. E olhem só! Quando ele está nu, também é lindo! A Alice of Cages é a história de dois rapazes que moraram juntos durante um curto período de tempo, durante a sua infância, e mais tarde se voltam a reencontrar na escola. É um livro bastante pesado, não vou negar isso. Tem temas bastante pesados, mas é lindíssimo e, sobretudo, a amizade, o amor e o carinho e a bondade demonstrada durante esta história é simplesmente magnífica. Next! Thunder, Thunder, Thunder... Temos trovão. A primeira coisa que me põe à cabeça é o Thor. Eu não tenho nenhum livro com o Thor. Se tivesse North Mythology, do Neil Gaiman, se calhar cabia, mas eu não tenho. Oh! Já saí! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! TAAA! Mais um Sanderson. I'm so happy! Cada vez que cabe um Sanderson nestas categorias, eu fico... Este, Words of Radiant, é o segundo volume da série Stormlight Archive. Esta coisa pequenina. E o porquê deste livro resultar muito bem. Aliás, vocês podem ver um bocado pelo mudo desta capa. Todas estas nuvens. Neste mundo existem imensas, imensas tempestades. Aliás, é um mundo governado por estas mesmas tempestades todo. A civilização, a maneira como as casas foram construídas, estão construídas de modo a aguentar todas estas tempestades que azolam este mundo. O primeiro livro desta série é o The Way of Kings. É uma série épica que segue vários pontos de vista. Eu tenho uma review sem spoilers para o primeiro livro. Vocês podem encontrar aqui nos cards. Livros fantásticos, fantásticos das melhores coisas que eu escrevi ali nesta vida como leitora. Next! Cash Register? What? Eu não lembro disso de estar lá. Cash Register? Wow! Ok, mas este é fácil. Um livro caro. Um livro com milionários. Se tivesse Crazy Rich Asians. Mas eu não tenho nada disso. Hum... Quem é que é rico? Ninguém. Realmente os livros, principalmente os livros de fantasia, nunca ninguém dá muita importância ao dinheiro. É mais ao poder. Vou escolher Harry Potter ilustrado. Estes livros, sem dúvida, custam os olhos da cara, mas para mim vale a pena, porque pronto, Harry Potter é infância, é algo que me moldou como leitora e como pessoa que eu sou hoje. Aliás, a nossa geração tem uma linguagem secreta, que é toda esta linguagem de Harry Potter que gerações anteriores ou gerações futuras mal vão perceber. Próximo som! O que é que isto me lembra em termos de livros? Ok, isto é difícil. Oh! Não é nada difícil! O livro que eu tenho aqui, preparem-se, 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 é o Crepúsculo da Stephenie Meyer. Agora estava a pensar se em Hogwarts a campanha toca. Não toca, pois não. Next! Creepy door opening. Uma porta a abrir. Creepy. Não necessariamente creepy. Uau! Uau! Até posso interpretar assim de modo ligeiramente diferente. Se for do género, abrir portas para outros mundos. Oh! Outlander! Onde é que está Outlander? Este funciona bem. Outlander segue a história da Claire, que é médica, que está na segunda lua de mel com o seu marido, na Escócia, quando é, de repente, enviada para trás no tempo. Ela é do século XX e vai para o século XVIII! Portanto, é como abrir uma porta. Acho que funciona, right? Oh pá, esta capa é fantástica. Eu adoro estes pormenores aqui em dourado e tudo mais. Eu adorei este livro completamente e nunca mais contigo a história. Próximo som! Oh! That's so nice! Passarinhos a bailar! Mala a campo onde ande a gente com o rabinho de arda! Passarinhos! O que é que isso me lembra? Nossa Senhora! Já lembro-me da Branca de Neve, mas... Uma pessoa que viva no campo... Não, não. Nada. Now and then... Oh! Já sei! Afinal, tenho duas respostas para esta pergunta, porque I'm that good. Tenho Lumberjanes, porque passa-se no encaminhamento. Há muita natureza. Look! Look at that! Natureza, passarinhos, grilos, baranhas, mosquitos. Mas também me lembrei, A Court of Thorns and Roses, porque o início deste livro passa-se na A Court da Primavera e, claro, que Primavera significa flores, passarinhos e todos esses sons magníficos da natureza. A Court of Thorns and Roses é o primeiro livro da minha trilogia favoritíssima da vida. Seguimos a Farrah, que é uma humana que mata um feio sem querer e depois é arrastada dos territórios humanos para os territórios dos feios. E é tudo muito perigoso e é tudo cheio de mistério, é tudo cheio de artimanhas e é fantástico. Uau! Próximo são! Uau, querida, parece que está com dores. Mais uma, um bocado relacionada com a natureza. Isto faz-me lembrar um livro que eu tenho em Londres. Mas que raio de livro é que me faz-me lembrar? Uma vaca? Uma vaca. Meu, esta é difícil. Mão! Oh, um livro preto e branco com uma vaca mimosa. Tenho o Caraval, da Stephanie Garber, porque é preto e branco. Yes! Próximo são! Gosto muito desse som. Faz-me lembrar aquelas de máquinas de escrever velhas. Ok, o primeiro livro que me vem à cabeça é o The Seven Husbands of Evan and Hugo, porque estão a escrever a história de Evan and Hugo. Mas eu não tenho esse livro aqui. Posso procurar por livros que tenham personagens que sejam escritoras? Lembrei-me, há uma personagem no Império Final que escreve muito. Mas eu já dei isso como resposta. Por isso vamos tentar encontrar algo diferente. Quem é que escreve muito? Não sei. Ah! Encontrei o perfeito! Não preciso de cair todos, tá? Fun Girl, da Rainbow Rowell, porque a Kath, a personagem principal, escreve a fanfic. Perfecto! Perfecto! Foi então essa a tag com todos estes efeitos sonoros. Eu vou nomear a Magnet e vou nomear a Ana do The Phoenix Flight para fazer esta tag divertida. E mais uma vez recomendo-vos a verem o canal da Holly que eu vou deixar o link na descrição. Obrigada a todos por assistirem. Espero que vocês tenham divertido em ver este vídeo e nós vamos ver no próximo. Goodbye! Bye! Vás a gravar? Pois. Bom dia. Tchau! Tá com medo, olha!